Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Molecruz, o portal de notícias reais da internet. Se você gosta de notícias reais, deixe seu like e inscreva-se. O valente, uma hora ou outra, acaba mal. É bem difícil ver uma pessoa que vive com valentia se dar bem na vida, pois eles querem levar tudo aos peitos e não respeitam nem eles próprios. Então, uma hora ou outra, eles encontram pessoas valentes como eles e acabam se dando mal. Essa mulher aí escapou da morte por pouco. Ela teve uma atitude muito ruim ao dar um tapa no rosto de um policial. Pessoas que estavam ali filmando ficaram chocadas com a atitude desta mulher. Os policiais que estavam ali, em uma discussão com algumas pessoas, já estavam alteradas. E do nada, a mulher sai dando tapa na cara de um dos policiais. O homem prontamente aponta uma arma para ela e atira. A sorte é que não saiu nada. A bala não saiu, a arma falhou. O que seria dela agora neste momento? Será que a valentia dela iria salvar ela? 引enda de fêmeas. Aplica era contra ela. Aplica de flambo no rosto de statues. Aplica de実 no rosto de frio. Tchau, tchau.